E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dami Tocosita aqui para mais um vídeo! E hoje estamos em uma mega pista com um carro super antigo e super legal! Olha só que carrinho legal! Nós vamos fazer essa mega pista muito divertida com esse carro super raro e vai ser louco demais porque nós vamos ter que descer isso dali, seres humanos! Então você aí que gosta do Dami Tocosita, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo do Dami Tocosita! Faz isso agora mesmo que nós já vamos sair acelerado e lá vamos nós! Olha só que carro legal! Esse carro aqui é muito bonito! Eu vou pedir um carro desses de presente para o Maurício Moura porque o Dami Tocosita gostou muito desse carrinho e ele é muito bom para fazer as curvinhas! Olha só! Que carro bom para fazer curvas! Caramba! O carro é muito top mesmo, seres humanos! Isso que é um carro bem velho, bem antigo! Olha só! Caraca! Que da hora! E o ronco dele é muito legal também! Aqui a gente tem que fazer um negócio Aqui passamos Uou! E aqui a gente tem que descer acelerado todos os quilômetros por hora Vixi! O carro estava caindo Nós conseguimos e nós fizemos a mega rampagem Eita! Será que a gente vai cair certinho? Vai cair? Está caindo? Vai lá carro! E... Perfeito! Uou! O Dami Tocosita está ficando pro player nessas mega rampas aqui, hein? E olha só! Caraca! Esse carro aqui é muito bom de dirigir, seres humanos! É um dos melhores carros de todos! Olha isso! O Dami Tocosita está virando pro player! Daqui uns dias eu vou correr corridas para ganhar dinheiro aqui no GTA V e vou ficar muito rico! O que vocês acham? Comenta aí que o Dami Tocosita quer estar sabendo! Comenta aí! Vamos lá! Olha a rampagem que vai acontecer! Iiiiihá! Olha que louca essa rampagem que a gente fez com o carrinho! Uou! Eu acho que agora estouramos o amortecedor desse carro! Porque vocês viram? Ele caiu e bateu no chão enlouquecidamente! Vai cair aqui de novo! Mas continua andando super rápido! E seres humanos? Esse aqui é o meu carro preferido do GTA V porque eu sei dirigir ele muito bem! E eu sou um ótimo motorista desse carrinho aqui! Agora nós temos que desviar aqui! Perfeito! Passamos! E aqui nós temos que pegar muito embalo porque é uma subida muito gigantesca que a gente vai ter que estar fazendo! Então vamos se preparar e lá vamos nós! Vai lá carrinho! Você consegue! Vai! Sobe carrinho! Sobe! 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 Ixi! Ah! Pegamos nitro aqui! Vamos pegar mais nitro! O carro tá... Quase não tá subindo mais! Vai carrinho! Vai carrinho! Vai! Vai! E nós conseguimos subir até aqui em cima, seres humanos! E agora tem... Mais uma mega rampa muito louca! E a gente tá caindo! Tão caindo infinitamente! Tomara que esse carrinho não exploda, hein? Porque essa mega rampa aqui é muito gigantesca! Olha a altura que a gente tá caindo! Vai carrinho! Você consegue! Vai! E perfeito! Caímos aqui perfeitamente! E agora vamos acelerado! Uou! E olha só a velocidade que a gente tá pegando! Eu acho que aqui é o final da pista! Uou! E nós conseguimos mais uma corrida, seres humanos! E se você aí curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e clica no sininho! Agora clica num desses vídeos que tá aparecendo aí na tela! Tá bom! Coupe 6-4! Coupe 6-1!